Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Samuel, por trás da linha da bola, Samuel, por trás, vai balançando, isso. A bola já veio de lá. Finaliza ela, progrediu por dentro, joga por fora, vamos. Samuel, por trás. Dá opção, Samuel, dá opção. Samuel, nunca de costas, nunca de costas. Sempre de frente pro jogo. Se manda, balão. Vai fechando, vai fechando, fechando. Boa, boa, boa. Luka, buka. Pente dos zagueiros, a bola tá lá do pilar. Depressão lá. Pente dos zagueiros, joga. Entra o corpo do cara, já vem de frente, já vem de frente pro jogo. Já vem de frente pro jogo, e se manda a tela, se manda a tela, se manda a tela, bora. Vem, vim, vim, vim. Entra o corpo, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Essa mesa é organizada de pilotos. Passa aí! Passa! Vamos começar! Ei aí, play, jovem aqui. Ele se organiza de hotel. Pode sair. Firmiga pro Vamos vibes! E aí? Vamos, Luta! Vamos, Luta, 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 Luta! Vamos, Luta, Luta, Luta! Vamos, Luta, 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 Luta A CIDADE NO BRASIL Colombo, Colombo, estão correndo, saudade. O espaço está do outro lado. Eles estão correndo para lá, para trás. O espaço está onde? O espaço está do outro lado. 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 Por que você não tem? Fizendo uma coisa pra você, porque eu tinha um debate e eu me depojo em cima para fazer o ar inédito. Gabriel, colou, medo, bora! Vai, colou! Vai, colou! Eles seguraram um só, preciso de dois. A competição tem que estar em gatinho ainda, sabe? Descobriga, é um processo de gatinho. Obrigado. Organiza! 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 Mais saindo de trás! Rafa, não pode parar, Rafa. 11, 11! Valeu! Lucas! Pedro! Espera sair, espera sair. Vamos gente! Vem 11! Lucas! Lucas por dado, vamos! Já saiu lá o Gustavo, vai lá! Vai lá, Bento! Vai lá, Bento! Já saiu lá! Gustavo, você é aqui, velho? Valeu! Vai, vai, vai! 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 Vamos, Júlio! Passa a linha da bola! Passa a linha da bola! Tem alguém aqui, Gustavo? Tem alguém aqui? Viu, cimé! Sai, sai, sai! Boa bola, tira a bola da cintura e vai posicionar. Obrigado. Boa bola, tira a bola. Boa bola, tira a bola, tira a bola. Boa bola, tira a bola. Boa bola, tira a bola. Boa bola, tira a bola. Vai, 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 velocidade, vai, vamos, Rafael! Deixa ele, deixa ele! Bora, Rafael! Bora, Rafael! Vai, vai, vai! Fala que ele não vem na pressão! Vai, vai, vai! Gustavo! Ataxe! Sai daqui, vai, Gustavo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ladrão! 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 Nossa, caralho! Aparece um brilho! Vai, vai, vai! Ei, ei, ei! Vamos fazer isso, vamos fazer isso! Ok, tem! Ok, vem! Puxou! 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 Tiro! Vai, vai! Puxou! Puxou! Aplausos 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 Coitosa E accumulada Vem. Vai, vai! Vamos, Deus fez, vamos, Deus fez! Aplausos 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 Fecha aqui, fecha aqui É, o último jogo, mas é no primeiro tempo ainda Olha o mini Halloennig Por um brinca Boa Vem no chão lá e vamos jogar rápido. Vamos jogar rápido. Lá de trás, lá de trás. Rafael! Vai! Gabriel! Deixa! Vem aqui pro Rafael! Boa Vivi! Calma, calma! Calma, calma! Vai! Vai! Vai, Filipe! Vai, Filipe! Vai, Filipe! Vai, Filipe! Agora, agora, agora! Vem aqui, não! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vem! 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 Vem, nossa! Meu... Passee! Valeu, valeu! Para! 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 Vai fechado! Pega ele aqui! Vai fechado! Parou! Pressiona já! Pressiona já! Tô, Pedro! Calma essa bola! O senhor está pra frente! Calma, Calma! 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 Pressiona, Gustavo! Pressiona, Gustavo! Vem, Gustavo! Vem! Define! 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 Vai! Sobe, Felipe! Vira, João! Vira, João! Vira, João! Forte agora é bom! Calma, Iva! Vira! 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 Vira, agora tem motivo! Ataque o espaço, Rafael! Volão, volão! Bonito! Edu, desce pra fazer o zagueiro! Esquerda! Esquerda! Marca a bola, cara! Vem! Vem! Caralho! Vem! 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 Olha aí, Alexandre! Vem! Vem! Olha o moleque que está aí! Viu o jogo para lá! Vitadinho, Vitadinho! Vai, vai, vai! Vai, Vitadinho! Faz a linha aqui! Sobe, Vitadinho! Sobe, Vitadinho! Vai, Vitadinho! Vem, Felipe! Vem, Felipe! Vai, Vitadinho! Você é óbvio! Vai, Vitadinho! Boa, boa, boa! Valeu! Vamos lá! 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 Aplausos 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 Você vai ficar só olhando, você não vai ajudar, tá no teu lado Vai ajudar Vai velho Tudo bem Jurem E aí Gabriel Esqueça dele, vem marcar essa carreira Peraí 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 O ramo foi esse de lá, foi por dentro, não fica lá dentro. O ramo foi esse de lá, foi esse de lá, foi esse de lá, foi esse de lá. O ramo foi esse de lá, foi esse de lá, foi esse de lá. O ramo foi esse de lá, foi esse de lá, foi esse de lá. O ramo foi esse de lá, foi esse de lá. O ramo 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 foi isso de lá. O mü Já tá municiódo. Aplausos 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 Beleza, 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 fica atento se bater na barreira, já defende logo. Rapaz, é só caprichar, rapaz. Vai impedir o dele, vai impedir o dele. Rapaz, não para no meio do campo, pelo amor de Deus, falta 10 minutos só, dá um gás aí. Lucas tem que marcar oito aqui, Lucas, oito aqui, aí, vai atrás, vai atrás. Ok? Não sei se ele quer ou não. Vamos. Tira daí! Tira do meio agora, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Seleza, seleza. Vamos fazer a bola, Pedro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vai, rapaz. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Organiza! Organiza! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Rafa! Sai aí, já! Vai, gente! Vai, gente! Meu Deus do céu! E esses outros? Não tá quente aqui. Tá quente? Não, mas não tá quente! Poxinha tá quente! É! 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 Boa! Boa! Lucas, caralho! Não passe, porra! Boa! 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 Vai, cara! Boa! É, eu ganhei ali e perdi muito antes aqui embaixo. O que é que você fica falando daí? O que é que você fica falando daí? Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, volte um pouquinho mais pra frente! Mais pra frente! Vem, volte um pouquinho mais pra frente! Vem, volte um pouquinho mais pra frente! Vamos lá! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ganhou! Vamos, vai! Vem, Vem! O Colombo! Vem, Vem! Viva o mestre! Viva o mestre! Viva o mestre! Eu acho que é terrível. Vitor, fundo! Lá no fundo! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 O presidente de Detroit, ele está muito estressando o número de número de número. Vamos! 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 Boa noite! Só cinco pontos Morreu, cadê você? Morreu, segundo, morreu Morreu, morreu, morreu Vai, se morreu Vai, morreu Deixa a língua voltar Já não, último lance do jogo Volta a porta, presença Só tudo o marido quiser Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vai, vai Vamos, vem Vem, vem Entra, entra, entra Vai, vai Ata a porta Isso é um motivo Veneno, sangro Não precisa nem ficar Não precisa nem ficar Não precisa nem ficar Desculpa